Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e já está fazendo mais um vídeo de reação pra vocês. Beleza? Adoro! Nunca faça cocô às 3 da manhã. É lá no canal do Felca, gente, esse vídeo aí. Bora assistir pra ver que doideira esse maluco vai estar fazendo às 3 da matina. Mano, olha, eu vou te contar, se eu tivesse um vizinho igual o Felca fazendo essas doideiras, eu chamava o Pinel. Sei lá, mano. Então, na verdade, eu sou o like bem esperto pra poder ajudar um negão. Então se inscreva no canal, ative o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiteza poderosa, Black Shark está aqui, para vocês beijarem à vontade, continue aí sentadinho e redondo visualizações. E você já sabe o esquema do canal, vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! Bora ver essa doideira aqui naquele mesmo esquema de sempre, depois da vinheta, claro. Valeu, uau! Ai, gente, o que é isso? Ai, eu tô com medo, eu tô ouvindo sons. Ai, meu Deus, o que é isso? Que criatura é essa? O caralho! Ai, parece um bicho feio. Ai, acho que ele quer comer meu cu. Hoje o vídeo é assustador. Tá tremendo já? Ai, meu Deus, calma, calma. Tá com medo, por quê? Não aguento um terrorzinho. Tá suando, vai soltar, pum. Esse dia eu tava pesquisando no YouTube, material pro meu TCC sobre o Michael Jackson. E eu tava vendo ali o rei em suas apresentações. Até que eu fui indo pelos recomendados do YouTube e foram vindo vários vídeos de performance, do rei, entrevistas, do rei em toda a sua majestade. Mas de repente, além daquela alegria, o YouTube começou a me levar pra lugares estranhos. Um tal de... Roussefé. O Michael Jackson que tá pra dentro. Tá doverso. Eu, claro, fiquei assustado. Mas deixei rolar. Deixei o YouTube me levar. A alegria que ora existia se tornou apenas em agonia e nojo. O YouTube me levou pra vídeos de terror amadores. Feito por YouTube. Você é muito louco. Nós vai invocar o Charlie, Charlie bem doido. Vídeos ali que eram pra dar medo, mas que davam pena. Até que no ápice, eu cheguei em... Nunca ligue com FaceTime para o Lucas Neto às 3 horas da manhã. Foi assustador. Quando foi que a humanidade se tornou isso? Elas pediram muito pra galera ter pôr no ar. Meu Deus do céu, gente. A luz já apagou do nada que já no início. Ai, meu Deus do céu, é muito perigoso. Sabe por que a luz já apagou, gente? Esse já no início, o quê? É porque tem sensor de presença. Aqueles sensorzinhos que tem rádio de prédio. O quê? O quê? A gente vai ligar pra... Meu Deus do céu, mas é muito rápido. Ah, de sacanagem, mano. A luz apaga cada 10 segundos. Eu acredito. Eles tomam susto em todas as vidas. Vai ser consumido próximo. Não, não. Você passou. É muito forte. Eu não tô entendendo. Tá de sacanagem, mano. Que atuação merda, velho. Nesse vídeo. Eles estão tratando o Lucas Neto como se fosse uma peta. Como se fosse um termônio da pior espécie. Beuzebú. Beuzebú. Calma. Calma, gente. Eu entendo que o Lucas Neto é um homem de muita influência. Um homem de muito poder. Mas ele não chega a ser um anticristo. Meu Deus do céu. O Lu é de Lucas. É de Lucy, Fernanda. Meu diabo. Que coisa horrorosa. Quem é que tá apagando essa luz de tudo? Não, cara. Eu sens... Tá aqui, ó. Saca. Olha ali. Ele meteu um feed de espirna com pirulito. Tá falando que é o demônio. Hoje em dia tá mais fácil enganar, né? Não tem muita dificuldade. Charlie, Charlie. É um espírito que tá apagando essa luz toda hora? O Charlie, Charlie diz que é um espírito que tá apagando... Não foi o Charlie, Charlie que disse. Foi um pirulito. Foi um pirulito amarrado no feed de spinner. Eles ficam dialogando se pode ou não ser o Lucas Neto que toma a fã no ele. Até que algo acontece. Você já viu? O Lucas Neto veio pra mim. O Lucas Neto? Eu não sei. A cara dele é muito engraçada. Nossa, o Lucas Neto fala pra caralho. Olha, não para. Parece uma metralhadora de bosta. Até parece... Parece não, né? Se alguém me ligasse e calasse a boca, eu não ia ficar assustado, não. Eu ia ficar puto. Ai, eu vou ver. Que inferno. Pô, que é? É, sabe? Deixa eu falar. É impressionante. Como é possível com o vídeo sobre o Lucas Neto termine assim? Não, tá de sacanagem, velho. Eu tenho que ver esses vídeos dele. Muito assustado. Muito assustador. A parte da ligação foi muito tensa. Tá de brincadeira, mano. São crianças. Ele é um monstro. São crianças. Na moral, não é possível. O que a gente tá falando aqui? Parece que a gente tá falando de Mao Tse Tung. Ele também matou uma pessoa com o spinner. Olha, eu realmente acho que eu não conheci o Lucas Neto. Liga para as tartarugas ninja. Ah, eu tô com zoa só. Pessoas fazendo coisas assustadoras às três horas da manhã. É macumba, tá, pessoal? É magia negra. São invocações, tá? São maldições. Maldições no plural. É só o que não presta, tá bom? É só o que vocês gostam, tá? Bando de... Gente, esqueci. Nunca abra figurinha da copa às três da manhã. Gente, mas o que pode acontecer? Vou abrir o primeiro. Ó, normal. Primeira. Segunda. Ai, moleque, que foi? Ah. Ó, uma figurinha do Thanos? Quê? Hã? Annabelle? Não sei, foi um bicho. Tem o Thanos. Ah, é super normal, né? Amiguinha. Ai, abre a figurinha da copa, tem o Thanos. E o que é que segue? Super normal. Tem o Thanos. Ai, gente, se eu pegasse o Thanos na figurinha da copa, eu sabe o que eu faria? Eu ligaria lá na central da copa do mundo e ia processar. Ah, porque eu tô esperando um Messi. Eu tô esperando um Gabigol. Eu não tô esperando um Thanos. Bicho roxo, estranho. Ai, grande. Mãe, sabe o que é o Thanos? Não. Ele é um vilão de guerra infinita. É normal, não. Ai, ai, ai. É normal, não. Vai ter o que agora? Ana Maria Braga? Ai, já que virou libertinagem, já que pode ter tudo, eu quero ter o Adam Sandra. Mãe, deu pra pegar na câmera que tem o Jason, o Thanos e a Tiffany. Olha isso aqui, gente. Cara, o Thanos é brasileiro ainda. Olha a doença. Olha que patológico. Tá escrito errado ainda. É T-anos. Faz só questão da rata. É, meu amigo, depois de perder com o Vimbradores, o Thanos se afundou na carreira, hein? Ai. Foi parar na seleção brasileira. Era o Titã que comandava o universo, e foi parar na seleção brasileira. É por isso que eu vi, você tem que tomar cuidado. Que merda. Tem que tomar cuidado. Bom, ela abre as cartinhas 3 da manhã, e vem o Jason, a Annabelle, o Chuck, o It, o Penis Wise. Mas isso aqui não é o álbum da Copa, não. É o álbum da esquizofrenia. Ele é esquizofrenia. Já tem o álbum, então, né, Felca? Hã? Charlie, Charlie, você está aqui? Eu posso ir embora. Ih, rapaz. Não. Tem alguém a som... Não, você soprou muito forte. Não é assim. Não é assim que brinca. Tem que soprar fraquinho. Nunca entre na piscina às 3 da manhã. Nossa, o que pode ter acontecido? Ai, caralho. Será que ele foi possuído? Será que o capirota entrou no bumbum dele? Rapaziada, ele é boa aqui. Vamos ver o que vai dar. As 3 da manhã. Rapaziada, nunca mais eu entro. Muito frio, Alan. Pô, isso foi mais humilde, né? Legal, isso foi mais sincero. Não entre na piscina às 3 horas da manhã, porque vai estar frio. Muito frio. Quebra um pouco essa coisa pesada de capeta, de possuído. Você não vai pegar capeta no corpo. Vai pegar gripe. Calma mais alguém. Você pode estar se perguntando. Mas, Felca, por que às 3 horas da manhã? Por que não às 4 da manhã? Por que não de manhãzinha? Poxa, mas fácil. Às 10 da manhã que está tudo clarinho. A resposta é muito simples. Às 3 da manhã, a hora da bruxa, a meia-noite da alma, é a hora onde as portas do inferno se abrem para os demônios vagarem livremente. Ah, toma no cu, pô. Essa é uma lenda que existe, tá? Uma lenda que realmente existe. É o horário que pegou, né? As pessoas praticam magia negra nesse horário, né? Invocam demônios. Enfim, você pode estar se perguntando agora. Mas, Felca, isso é verdade? Bom, meu amigo, você não pode duvidar dessa informação. Porque quem deu ela foi o que você sabia. Você já viu? Ih, rapaz. Duvidar da integridade. Eles nunca erram, né? Esses caras não são bravos demais. É coisa de gente maluca, de terraplanista. Você achou o que agora? Que a rotação da Terra não existe? Por que acordamos com a vingadora? E aí você pode ir ainda mais longe e perguntar. Verdade, por quê, cara? Eu quero entender o motivo pelo qual eu sempre acordo duas vezes. No caso, o meu ser, a minha pessoa acorda junto com a outra situação que acorda junto, apontando para o alto e avante. Deixa eu parar de falar aqui, porque eu acho que eu já estou falando merda. É verdade. O demônio tem relógio, entendeu? Como que o demônio sabe que são as três horas da manhã? Eu acho que ele vai descer de novo. Vai descer. Ó. Finalmente não acelerou para descer, né? Pelo menos. Muito obrigado aí, filho da... Olha a língua. O fuso horário afeta. O capeta sobe para a Terra aqui no Brasil às três da manhã. E espera ali umas doze horas para subir lá no Japão. Olha, o que eu posso dizer para você que fez essas perguntas? É que você está sendo muito ambitioso. Eu nem entendi a pergunta. Deixa eu voltar aqui. A rotação da Terra não existe? Por que acordamos com a vingadora? E você pode ir ainda mais longe e perguntar. Mas Felca, o demônio tem relógio? Entendeu? Como que o demônio sabe que são as três horas da manhã? E o fuso horário, Felca? O fuso horário afeta. Que graça que tem de ficar subindo e descendo a porra dessa merda, dessa ladeira, caralho. E ficar descendo acelerando essa merda dessa moto chambrecada, cacete. Ah. Desce logo, merda. Estou trabalhando, caralho. Esperando começar a gravação de novo para depois mandar a braba. Vamos começar. Capeta sobe pra até aqui no Brasil às três da manhã. E espera ali umas doze horas pra subir lá no Japão. Olha. Posso dizer pra você que fez essas perguntas? É que você tá sendo muito ambicioso. Você não pode desafiar o senso comum. Você tem que aprender a aceitar o que é colocado pra você. Você tá cometendo o mesmo erro de tirar dente. Você sabe o que aconteceu com o tirar dente? Você quer que isso aconteça? O que aconteceu com o tirar dente? Tiraram o dente dele? Quer queimar? Quer queimar? Então fica de boa aí. De vários canais que fazem o desafio das três horas da manhã, um dos que eu mais gosto é de um tal de Felipe Calisto. Eu gosto desse cara porque ele realmente vive a parada. Ele não faz só um videozinho aqui, um desafio, uma técnica. Não, ele construiu sua carreira em cima disso. Eu não vou conseguir falar de todos os vídeos que ele já fez desse desafio. Porque senão eu ficaria mais ou menos... Olha, hoje a gente tá em mar... É mais ou menos ali em julho de 2026. Então vou só mostrar aqui a nada. Como aqui? Ele sempre fica aqui. A galera comentou no vídeo. Já apareceu aqui uma vez. Galera, comentem se você vê o It. Ele tem uma espécie de obsessão pelo It. É It no carro. É It no McDonough. É It na praia. É It na Febem. Yes. Pô, mas eu sou... Meu Deus, Ju. Tem um balão debaixo do teu carro. E o em cima. Olha aqui. Meu Deus, mas por que não amarrou o carro? Tá no seu carro porque você não amarrou em outro carro. Se eu tivesse amarrado em outro carro, estaria em outro carro. É verdade. O meu, que mora aqui num bairro de Curitiba, que é do lado do McDonald's. E ele falou pra gente que escutou o quê? A risada do It. Risada do It. Agora são exatamente 3 horas da manhã. Olha, se meu amigo me ligasse às 3 horas da madrugada, falando... Pô, Fel, que eu tô aqui no McDonald's. Eu acho que eu escutei a risada do It. Eu ia mandar tomar no cu. Ligando 3 horas da manhã, não tem mãe, não. Copa o caralho. Meu Deus, sabe que coisa que vem na mata? Tá, tá, a câmera pra mim. Tá, a câmera pra mim. Meu Deus, It, Felipe. É o It, não dá pra abrir direito. Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. O que que ele tem na mão? Nossa, esse It tá mal, hein? Pegou dengue, será? Tá seco, parece que desnutriu. Ah, não, esse It não tá legal, não. Eu peguei o ice, mãe! Bom, gente, eu não sei se todos esses It que a gente viu aqui são reais. Pelo que eu vi aqui, pelo que eu imagino, sim, tá? Tem a possibilidade, sim, de ser real. Então, pensei muito numa ideia de como eu poderia monetizar o diabo. E, enfim, tive uma ideia. Eu vou fazer o meu próprio vídeo das 3 da manhã. É um teste que eu vou ver pra ver se isso aqui é real. Ele vai fazer mesmo? Ele vai fazer cocô às 3 horas da madrugada. Vamos ver no que vai dar. Eu não recomendo que vocês façam isso, tá? As consequências podem ser desastrosas. Então, é o seguinte, aqui são 7 horas da noite. Eu vou esperar dar 3 da manhã e eu volto aqui com vocês. Vamos lá? Gente, já tô aqui no banheiro, já são quase 3 horas da manhã. Ah, ele fez isso mesmo. Aqui embaixo, que meus filhos estão dormindo, tá? Ó, são 12h56, quase 3 horas da manhã. E eu tô com muito medo, gente. Ai, dá medo, né? Ai, força de cocô. Demônio. Com certeza dá medo. Eu tô pronto pra fazer cocô. Eu trouxe aqui a minha vela. E vamos ver se aparece algum bicho, né? Se aparece algum capeta. Se aparece algum demônio. Ai, caralho. Caduceira. Caduceira, meu irmão. Caralho, derruba a porra. Ai, gente. Eu acho que ele já tá se manifestando. É muito perigoso, gente. Mas o que eu não faço por vocês, né, meus anjos? Anjos da minha vida. Tá quase. Meu Deus do céu. Ele é muito maluco. Caramba. Queimou, meu irmão. Gente, o capiroto já me machucou. Filma aqui no chão. Olha aqui. Olha isso aqui, gente. Ih, rapaz. No meu dedo, gente. Eu acho que deu uma queimador de terceiro grau. Gente, o satanás é ar de louco. Ele não tem pena. Ele não tem pena. É assim mesmo. Olha, meu Deus. Olha aqui. 3 horas da manhã. Vou fazer cocô, gente. Vamos ver. Ah, não. Só eu faço essas loucuras. Não. Eu não tô vendo isso, não. Ai, tá duro. Você está aqui. Você está aqui. Bom, gente, eu não tô sentindo nada. Até agora, nada. Só tô fazendo cocô. Nada. Nada. Não é, pessoal? Eu acho que não é real. Não, eu não tô acreditando. Eu acho que é uma mentira. Uma grande mentira das pessoas. Ah, eu acho que... Ai, meu Deus. Ai, que que é isso? Ai, que que é isso? Ai, gente. Ai, gente. Eu acho que é o bicho. Ai, que que é isso? Ai, gente. Tá puxando meu cocô. Ai, tá puxando meu cocô. Puxando meu cocô, gente. Ai, gente. É o bicho. Vai gastando meu cocô. Vai gastando meu cú. Vai gastando meu cú. Ai, é real. É real. É gastando meu cú. O que é isso aqui de bengala que tá ali dentro, porra? Gente, o vídeo foi esse. Foi muito assustador, tá sentindo alguma coisa puxando minha boca, puxando meu cocô. Ai, eu tô tremendo. Eu tô tremendo. E eu acho que foi o diabo, tá, gente? Eu tenho certeza de não faça isso na casa de vocês. Estariam todos apatidados. O vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! Cara, tá de sacanagem que... Mano, eu não tô acreditando nisso, cara. Eu não tô acreditando nesse vídeo, mano. Na moral, ele é muito maluco, cara. Caraca, eu tô muito doido, mano. Mano, é inacreditável, Felca. Na moral, você não existe, cara. Na moral, você não existe. Gente... Gente, eu vou ficando por aqui. Cara... Sem nada a comentar. Não tenho nada a comentar. Só aí. Na moral... Ai, meu Deus. Gente, o link desse vídeo vai estar na descrição. Desculpa aí a quantidade absurda de mortos que sobe aí. Ficar toda hora cortando, aparecendo toda essa merda pra fazer o quê? Faz parte, né? Da vida do negão aqui. Gente, é isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Deixem nos comentários outros vídeos que vocês querem que eu veja dele. Que eu sei que tem vídeos antigos deles aí. Se você quiser, do Felca bota nos comentários e outros canais também. E é isso. Gente, muito obrigado a todos. Até a próxima. E valeu! E valeu!